Música No município de Penalva, fomos conhecer a centenária Fazenda Sansapé, hoje uma das maiores fornecedoras de gado de corte da região, que conta com uma ótima estrutura para a criação. Música O frigorífico da fazenda abastece a região. Clientes ficam satisfeitos com a qualidade e o atendimento. Aqui é de primeira qualidade, de carne de sol, carne fresca, de primeira qualidade, primeira preferência. Os outros vendem uma banda de boi de dois dias, eles vendem um boi só no dia e uma boi só de carne de sol. Há quanto tempo o senhor compra aqui? Desde quando começou. A carne é de primeiro lugar, a carne boa é de primeira. De primeira, sem ninguém, não está nenhum defeito. A mosca não encosta, o engenho é bom, o atendimento do freguês do dono da casa é bom também. É tudo em primeiro lugar. Aqui é de primeira. Essa estrutura aqui foi feita para proteger de mosca então? Para proteger de mosca, proteger de tudo enquanto há inseto ruim. Aqui é carne de sol? É, proteger a saúde de todos nós. Tudo começou há 114 anos, quando a Sansapé ainda ficava na outra extremidade das terras, por onde passava a estrada que dava acesso ao Porto Primavera, do município de Viana, para onde era escoada toda a produção canavieira, que ia para as grandes cidades e até mesmo a Europa. A cana-de-açúcar foi a primeira atividade agrícola e industrial do município de Penalva, foi explorando a cana-de-açúcar, produzindo açúcar, açúcar mascavo, conhecido também como açúcar bruto, aguardente, mel, que eram produtos comercializados tanto no município e também exportados para a capital e até para a Europa, que era de onde vinham os equipamentos industriais para serem aplicados aqui na lavoura. Muito importante para a época, porque o açúcar era um produto, como é hoje, de primeira necessidade, mas que tinha como ponto de partida a Europa, com o interesse pelo desenvolvimento desta nova região, uma região que se iniciou com a descoberta pelos portugueses. Então, no império, foi incentivado pelo imperador, através de uma política agrária que já era utilizada em Portugal. Então, o imperador trouxe essa política agrária para o Brasil e aqui no Maranhão, através das cartas de Cés Marias, foi distribuído a pessoas que, de certa forma, correspondiam com algum interesse do império. Para isso, o império utilizava áreas de terras com a intenção de promover o desenvolvimento, gerando com isso atividade para os nativos e também para que pudesse ser produzida alguma coisa para eles terem troca. Aqui não se fabricava nada, então tudo que se produzia em uma região como essa era para trocar por produtos manufaturados, principalmente da Europa, inchada, facão, machado, martelo. Esses eram equipamentos trocados por açúcar, por mel, que faziam essa economia girar e criar meios de vida para as pessoas. E qual era a participação da Fazenda Sansapé nessa época? A participação da Fazenda Sansapé teve uma grande importância nessa época, principalmente na época da guerra, tanto da Primeira como da Segunda Guerra. Eu acho que o ponto alto, pelos estudos, pelas pesquisas que eu andei fazendo, o ponto alto da produção da Fazenda Sansapé foi na Segunda Guerra. Porque com o bloqueio dos portos marítimos, a capital São Luís ficou impedida de receber os produtos que eram produzidos, principalmente o açúcar, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, que eram os grandes produtores deste produto na época. E com isso, a capital, que era o maior centro consumidor da nossa região, recorreu à produção interna. E a produção interna estava principalmente na Baixada, ou seja, no Engenho de Sansapé, também na usina de Pindaré, na usina de Central, aqui em Guimarães, Mirinzal, essa região. Então, essas usinas foram as grandes produtoras e responsáveis pelo abastecimento de açúcar na capital, naquele momento crítico que o país estava vivendo. E para o crescimento dos municípios, né? Isso, de certa forma, foi o efeito benéfico que a Segunda Guerra deixou para a nossa região e para o país inteiro. Foi a oportunidade de se criar novos mecanismos para que se pudesse gerar produção e riqueza. E esta aqui é a Fazenda Sansapé, na época? A Fazenda Sansapé, ela se inicia aqui. E aqui eu, inclusive, nasci. Tenho muito orgulho de dizer que eu nasci aqui neste velho casarão, mas isto aqui já foi um empreendimento de grande produção econômica. Foi, inclusive, isso eu digo com um certo orgulho, porque o município de Penalva se emancipou de Viana, principalmente, graças e principalmente por conta do que se produzia aqui na usina de Sansapé. A usina de Sansapé, ela produzia açúcar bruto de qualidade. Chegou, inclusive, a receber uma turbina para transformar o açúcar bruto em açúcar branco, mas não chegou a operar em função de interesses econômicos maiores da usina de Pinaré, que era uma co-irmã e que, pela importância do momento, era preciso que fosse levado isto mais à necessidade daqueles patrocinadores, daquelas economias que financiavam todo esse investimento açucareiro aqui na nossa região. Então, a usina de Sansapé se estabeleceu aqui em 1900. O comandador Lopes da Silva importou um equipamento inglês, mais precisamente, da cidade de Liverpool, e trouxe este engenho aqui com o único objetivo, explorar a produção de cana-de-açúcar. Aqui, ele encontrou terras de ótima fertilidade para a cana-de-açúcar. É uma terra que é formada por maçapê, por areia, fel de espato. E conseguiu corresponder à expectativa do comandador, que logo implantou todo este mecanismo, um mecanismo moderno com caldeiras, com um sistema motocontínuo que a vapor geravam as moendas e produziam o açúcar, o mel e a cachaça. Essa cachaça destilada em alambiques de cobre, alambiques também importados da Inglaterra, e que isso é um motivo, assim, que, historicamente, eu faço questão de resgatar toda essa memória, inclusive transformando em livro, para que meus descendentes, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, amanhã ou depois, possam se orgulhar de onde veio os seus ascendentes. Este casarão, ele é um casarão centenário. Foi construído pelos meus bisavós, que, embora já tivessem encontrado uma estrutura razoável, mas eles melhoraram, principalmente Severiano Dominice, melhorou a estrutura da casa, e o meu avô, Martinho Castelo, ampliou. Meus pais, Matias e Chitinha, também conservaram este patrimônio, que era um patrimônio formado por este casarão. Logo em seguida, vinha a casa das máquinas, o picadeiro, onde recebia toda a cana para a moenda. Depois deste picadeiro, vinha a casa de assentamento, que era onde se produzia o mel e o açúcar. E logo em seguida, ou seja, após o assentamento, vinha o alambique, este equipado numa estrutura de cobre, com capelo, com panela, tudo ali, em condições de poder produzir até 500 litros de cachaça por dia. Isso tudo funcionava através da caldeira, que é ligada a um burro de vapor, funcionando logo após o alambique. Esse burro de vapor retirava a água vinda de Poços Cacimbão e enchia um reservatório de 10 mil litros d'água. E esse reservatório era quem abastecia as caldeiras e movia, dava força a todo esse equipamento motocontínuo. Com isso, o burro de vapor conseguia bombear a água para a caixa d'água e a caixa d'água distribuía essa água para as caldeiras, dando pressão para que o equipamento pudesse funcionar. Esta é uma história que não se encerra aqui. A fazenda Sassapé, embora tenha desativado a produção de açúcar através do beneficiamento da cana de açúcar, mas ela deu continuidade através de novas gerações. Foi um processo da usina que se iniciou lá atrás, no início do século XX, com o comandador Lopes da Silva, depois entrou na família Castelo Branco, através de Severiano Dominice, que veio para Martinho Castelo, minha mãe e meu pai, juntamente com meu pai, e hoje está comigo produzindo, dando seguimento a outra produção, que é a criação de gado, gado de corte, gado leiteiro, ovinos, caprinos, equinos, moares, e a piscicultura, que no momento está em fase de ampliação, e daqui a mais um ano, é a expectativa da fazenda, a comercialização diária do pescado, assim como já é comercializado diariamente a carne produzida na fazenda. Ivaldo, todo escoamento dessa produção da fazenda Sansapé, na época, ele era feito por que estrada? Ia para onde? A produção inicial, ou seja, até os anos 60, essa produção, ela era escoada através do porto de Primavera, que foi um porto construído pela própria usina, para que pudesse ser transportada via fluvial até chegar na capital. Era através do porto de Primavera que as embarcações, principalmente barcos de vela, vinham buscar isso, e eu tive a oportunidade de ver. Hoje, inclusive, esse porto pertence a um sítio da minha propriedade, e eu, embora não tenha dado uma conservação como era naquela época, em função exatamente da estrada que levou a transferir o negócio, o empreendimento, lá para a beira do asfalto, mas isso não tirou de mim o sentimento para que eu possa, assim, falar com certo orgulho de toda essa história do porto ligado à fazenda. Foi um porto criado exclusivamente, o porto de Primavera, para dar vazão, escoamento, aos produtos que eram produzidos aqui na usina da fazenda Sansapé. E a estrada que dava acesso era essa que nós percorremos. A estrada que dava acesso a esse, ou melhor, que dá acesso a esse porto, é hoje essa vereda que o mato já está quase fechando, mas esse é o único caminho que liga a fazenda ao porto ainda hoje. Eu tenho muito orgulho de toda a história da fazenda Sansapé. Aqui eu vivi a minha infância, junto com meus irmãos, junto com meus primos, com todos os colegas aqui do lugar. Hoje esses irmãos são doutores, primos também estudaram, procuraram novas oportunidades, mas é sempre um prazer que se renova todas as vezes que a gente se encontra para falar do que foi a fazenda Sansapé. Essas árvores frondosas, ali por exemplo, ali é um bacurizeiro onde reserva muitos momentos da minha infância, quando na época da produção de bacuri, eu ali estava ali para juntar bacuri, para comer bacuri, aqui uns pés de pau d'arco, logo aqui atrás. Não se pode falar da história de Penalva sem falar da fazenda Sansapé. Exatamente porque a fazenda Sansapé foi a primeira atividade agrícola do município de Penalva. A fazenda Sansapé embeleza seus pastos com a mais imponente e importante palmeira da nossa terra. Isto é respeito ao desenvolvimento sustentável. Pastos e palmeira de Babassu em harmonia em Sansapé. Hoje a fazenda Sansapé tem outras atividades, mas o seu carro forte é a pecuária. A fazenda Sansapé contribuiu para o desenvolvimento da região e hoje traz uma riqueza histórica para o município. Aqui é a fazenda nova, a sede da fazenda nova, a fazenda Sansapé, que fica nas margens da MA 216. Como você está vendo, o asfalto vai até na sede da fazenda. É uma fazenda que continua todo aquele trabalho centenário, onde se produzia cana, hoje se produz gado. Gado de corte, gado leiteiro. E tudo isso é, para nós, um motivo de muito orgulho, porque nós mantemos vivas toda essa tradição, engrandecendo esse legado dos meus pais, que com muito orgulho eu dou continuidade a ele. Aqui não se encerra, aqui dá continuidade a todo esse trabalho histórico da família Castelo Branco, aqui no município de Penalva. Aqui você observa o gado de raça Nelore, selecionado, que fica nessa parte da fazenda para ser logo abatido. A fazenda Sansapé tem hoje como atividade principal a criação de gado de corte e a piscicultura. Todos esses produtos para serem comercializados no frigorífico Fribon, que trabalha em parceria aqui com a fazenda. Este é o objetivo final, criar aqui e comercializar no frigorífico. Esta seleção de gado Nelore é uma seleção de gado de corte, previamente selecionado. Isso mensalmente, os vaqueiros têm o cuidado de selecionar as melhores cabeças para serem abatidas em abatedouro e ponto de venda da propriedade, da fazenda Sansapé, juntamente com o frigorífico Fribon. Este é o objetivo final da fazenda nova. A fazenda velha lá atrás, que eu já expliquei, trabalhava a explora na cana-de-açúcar. Hoje, nós trabalhamos com o gado de corte, também se estendendo para a criação de caprinos, de ovinos, e a parte de quínios, que são cavalos da raça manga larga machador, mas para montaria pessoal e também para o manejo do gado. Hoje, nós temos um plantel iniciado já dessa raça, manga larga machador, muito apreciado aqui na fazenda e também por outros criadores aqui na região. Esta seleção de gado passa por um controle, de certa forma, melhorado. É um animal, pode-se dizer, que é 100% orgânico. Aqui, ele come pasto, que é formado, capim formado por sementes também de qualidade, que é esse capim. Você vê uma massa verde aqui de um capim como esse aqui, o capim maçai, de excelente qualidade. O teor proteico de um capim desse é que leva os nossos animais a serem sadios, a terem uma estrutura física que corresponde à expectativa do cliente. O cliente, hoje, está muito exigente. Ele quer uma carne de qualidade. E, para isso, a fazenda Sansapé tem essa preocupação, fornecer uma carne de confiança. Esse é o objetivo da fazenda Sansapé e do frigorico Fribon. Para um bezerro chegar ao prazo de abate, qual é o tempo necessário? A nossa produção aqui, ela é 75% é produção própria. São bezerros que vêm de matrizes também previamente selecionadas. Nós temos um plantel de garrote, PO, que dão cobertura a matrizes que geram bezerros que com 36 meses estão no ponto de abate. Todos, basicamente, da espécie Nelore. Nós temos outras espécies, como a bubalina, mas a bubalina nós não comercializamos, não abatemos aqui no frigorífico. Os nossos bubalinos são para serem vendidos e revendidos para outros criadores e outras pessoas que queiram abater, mas não aqui no nosso frigorífico. Em média, são abatidos quantos animais por dia para abastecer o município? Nós abatemos de um a dois animais todos os dias. até que tem uma demanda maior para isso, mas como nós não temos apenas o objetivo econômico, nós temos o prazer de poder oferecer um produto de boa qualidade. Por isso, nos dias de maior movimento, mata dois animais. Nos dias menores, a gente mata apenas um. Ovinos também fazem parte das criações da fazenda Sansapé. Aqui, nós temos uma criação de ovinos da raça santinês. é uma raça que se adapta muito bem aqui às condições ambientais, porque é uma raça de pelo curto e isso facilita o manejo e também a própria adaptação. Aqui é criado a pasto. Meus animais, todos são criados a pastos e o carneiro não é diferente. É claro que eu reforço a alimentação deles com sal mineral misturado com sal comum e o resultado é esse. São animais sadios. Eu comercializo também no frigorífico a carne de carneiro. Estou satisfeito com essa criação. Aqui eu crio, além do carneiro, também os caprinos, que nós vamos já mostrar. Os caprinos eu crio em aprisco, porque o carneiro ele é um animal um pouco mais rústico do que os caprinos. Nós vamos ver isso mais em frente. Aqui você observa uma criação que se adapta à região de Penalva. Aqui nós temos uma criação de caprinos da raça boia. É uma raça africana que tem se adaptado muito bem aqui na nossa região. É um animal dócil, um animal que concentra bastante carne pela sua carcaça ele é um animal que é diferenciado. É um animal que ganha peso também mais rápido. Crescimento e peso. A nossa criação aqui, ela, embora não siga um rigoroso padrão, mas nós temos cuidados básicos para evitar doenças. Principalmente a doença de casco que é a que mais atinge e prejudica animais de menor porte. Aqui nós temos o pé de lúvio que é obrigatoriamente uma passagem dos animais que ao pisar o cal eles de certa forma vão ali repelindo e combatendo o mal do casco. Temos também a concentração de sal mineral própria para o caprino e farto pasto. Pasto com capins de qualidade essencial para a criação de ovinos e caprinos. Já há dois anos que nós iniciamos com a plantação de capim maçai que vem se adaptando muito bem ao gosto dos animais. Principalmente os de pequeno porte. Contemplar as atividades de uma fazenda é sem dúvida gratificante. E na fazenda a sansapé como em qualquer outra tudo começa bem cedo. Aqui uma tática muito comum nas fazendas o bezerro é colocado a mama para que a vaca libere o leite com maior facilidade. Depois de alguns goles do bezerro ele é retirado para que se comece a ordenha só depois ele volta a mamar. Olha como toda fazenda o trabalho se inicia com a ordenha das vacas. Tira-se o leite que é uma ajuda de custo desta e de toda a propriedade no nosso caso que nós trabalhamos com gado leiteiro aqui essa atividade se inicia pela madrugada nós temos uma produção na ordem de 50 ou mais litros de leite diariamente da vaca aqui bem tratada da raça girolando que produz em média 5 litros de leite nós não temos assim um tratamento especial com reforço alimentar para que elas possam produzir baldes de leite eu me contento sinceramente com uma produção na ordem de 5 litros por leite que dá suficientemente para a gente pagar alguma conta e também para não deixar o bezerro sem essa sua alimentação necessária. E qual o destino dessa produção de leite aqui? Vai para onde esse leite? Esse leite ele é diariamente comercializado na sede aqui do município em Penalva e também para consumidores aqui das proximidades que vem diretamente até aqui a fazenda à procura do leite. Diante da necessidade local para o consumo pesqueiro a fazenda passou também a trabalhar com a piscicultura. Em primeiro lugar atendendo a necessidade do consumidor e aproveitando a vocação pesqueira que tem o nosso município. A piscicultura aqui em Penalva sempre foi uma coisa nativa artesanal e continua sendo agora reforçada com os criatórios nas propriedades particulares pelos açudes. é comum aqui termos tanques para a criação de peixe sem necessariamente ser da região. Por exemplo o tambaqui que é uma espécie amazônica se adaptou muito bem aqui na baixada. Essa vocação que Penalva tem para a criação de peixe ela vem sendo explorada já por vários criadores e sempre procurando se aperfeiçoar nessas espécies. Aqui eu tenho vários tanques com peixes principalmente da espécie Corimatar muito procurada aqui na região e da Tabatinga. A Tabatinga é uma variação do resultado do cruzamento do tambaqui com a Pirapitinga resultou na Tabatinga que vem oferecendo um resultado excelente carne gostosa pouca espinha isso cai na preferência das pessoas por isso graças a Deus o meu pescado aqui tem uma aceitação muito grande e essa vocação aqui também me anima considerando que Penalva tem esse potencial e em se tratando aqui da nossa propriedade a fazenda Sansapé que fica à margem dessa MA uma estrada asfaltada que permite acesso fácil e rápido aqui é servido por dois horários de ônibus servido por uma rede de transporte alternativo que facilita ir e vir aqui para o município eu sinceramente espero que os penalvenses filhos da terra e outras pessoas interessadas que queiram investir aqui aqui é um lugar excelente para a criação de gado e de peixe aproveitando esse potencial essa riqueza natural aqui eu estou preparando a fazenda também para o turismo rural já contamos com uma estrutura para pesca e pague que vou fazer uma interligação com a fazenda antiga para que possa ser através de trilhas as pessoas possam se divertirem e até mesmo aproveitarem para qualquer que seja a forma de entretenimento mesmo pescando ou passeando nós vamos ter cavalos marchadores aqui à disposição para as pessoas cavalgarem aqui pode-se trazer as suas famílias nós vamos ter pesca e pague vamos ter banheiros vamos ter chuveiros naturais com água de primeira qualidade que isso também é um ponto muito importante aqui na fazenda é a qualidade da água a água servida aqui na fazenda vem de poço artesiano uma água mineral você vê por exemplo aqui na frente nós temos este tanque que é um tanque que pela qualidade da água se vê o fundo se vê o fundo aqui do tanque é água tipo de poço é água mineral vinda diretamente de nascentes naturais aqui desses açudes esse potencial eu tenho que aproveitar e mostrar para as pessoas contando com essa estrutura que é essa estrada onde você vê veículos circulando à vontade é um asfalto novo que vem atendendo o movimento do transporte e isso atrai pessoas eu só espero é que as pessoas possam virem até Penalva e descobrir este pantanal que é essa riqueza que nós temos aqui guardada escondida que felizmente agora está sendo mostrada para o Maranhão para o Brasil e para o mundo um pesquipag será desenvolvido dentro da fazenda e com o crescimento do turismo na região logo irá explorar o turismo rural que é o começo que é o começo do pesquipag este quiosque que já está em fase de acabamento é onde o nosso visitante poderá aproveitar aqui no seu lazer aqui vão ter redes cadeiras para que se possa descansar e o bar aqui será um bar para atender as pessoas com peixe pescando e comendo e depois disso nós vamos ter outras opções para que possa melhorar ainda mais o atendimento e a presença das pessoas aqui que sempre serão bem-vindas o nosso prazer maior não é apenas a questão comercial nós queremos também ter o prazer de valorizar essa memória cultural que nossa Penalva tem mostrando contando o passado e a importância social econômica e política que a fazenda Sansapé tem para o município a fazenda Sansapé tem muita história contribuiu para o desenvolvimento de Penalva hoje tudo isso é mantido na fazenda Sansapé e através do livro Sansapé Terra Mãe escrito por Ivaldo Castelo Branco agora nós vamos entrar aqui na nossa casa para conhecer um pouco da história já divulgada publicada em livros em revistas aqui da fazenda e também da família Castelo Branco que é um motivo de muito orgulho não só para mim para todos os membros da família Castelo Branco aqui nós temos o brasão da família este brasão da família Castelo Branco ele está aqui no Brasil registrado lá em Oeiras a primeira capital de Teresina a família que é uma família bastante numerosa teve a oportunidade de se reunir lá na sede social do Lítero onde numa promoção do nosso José Carlos levou ao número talvez de 500 membros da família 94 isto é uma homenagem ao patriarca da família pai do José Carlos meu avô Martinho Jacinto Castelo Branco que foi um homem empreendedor e ainda teve tempo para ser pai de mais de 52 filhos isso pela história do Martinho por tudo que ele fez aqui na fazenda Sansapé inclusive eu devo dizer em homenagem a sua memória que a época onde a fazenda Sansapé atingiu o seu boom econômico foi exatamente na administração de Martinho Castelo que coincidiu com a segunda guerra onde Martinho teve que contratar o maior número de trabalhadores e por consequência aumentar a produção que levou ao abastecimento também de São Luís e outros centros consumidores exatamente pelos efeitos negativos da guerra aqui nós temos aqui um exemplar aqui nós temos um rótulo já é uma cópia da do da embalagem que rotulava as garrafas de cachaça do aguardente produzido aqui na usina de Sansapé com o nome sem rival tem até um eslogo sem rival não é melhor e nem igual esta é a parte cultural da fazenda eu quero ter o privilégio o orgulho de poder convidar a primeira emissora que veio até aqui registrar essa história de irmos ao segundo pavimento aqui é a parte superior da casa grande a morada hoje a minha morada hoje aqui eu estou definitivamente aproveitando esses meus tempos porque aqui é onde eu me recolho para descansar para escrever eu gosto muito de escrever principalmente a história relacionada a fazenda Sansapé já estou concluindo o segundo livro e também manter atualizado meus interesses eu sou advogado aposentado e encerrei as minhas atividades na capital para vir me dedicar à fazenda estou muito satisfeito feliz aqui eu descanso aqui eu melhoro a minha qualidade de vida e que na verdade esse talvez foi o motivo mais importante do meu retorno definitivamente para a fazenda aqui eu nasci aqui eu me criei foi aqui nesta propriedade nas terras de Sansapé no município de Penalva que meus olhos se abriram para a vida e isso me enche de orgulho em poder dizer que eu estou retornando para o lugar de onde eu vim quero encerrar meus dias aqui aqui quero ser cidadão quero ser trabalhador do campo e quero também ser advogado pelos meus interesses e pelos interesses de pessoas mais próximas agora você vai conhecer uma das iguarias da fazenda Sansapé o caviar caipira nós estamos saboreando uma delícia típica daqui do município de Penal que é o caviar caipira que na fazenda nós chamamos a ova da curimatá bem feita aqui pelas mãos habilidosas e delicadas aqui da Domingas é o caviar o caviar caipira que nada mais é do que a ova frita da curimatá com um toque todo especial de quem sabe fazer muito bem o caviar do que o caviar que é tudo mais é e aí o caviar